Ah, você tem que gravar, Matheus? Ó, Matheus! Oxi, gente, o livro é muito bom. Ah, não, 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 não. Ai, eu vi um garoto. Jogo liso. Vamos lá, comprar, vamos lá, é o meu mercadinho. Todos, vamos lá, comer até. O que é que foi, prima? E daí, meu nome é macarrão. Vem que aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Oxi! Eu queria saber mais o que eu comi. Adoráveis, abra os meus adoráveis livros. Oxi! E aí, tá? E aí, tá? É aquela coisa bizarra aqui, gente Vou parar de gravar por hoje, tchau